Aê, ô palhaço. Aê, ô palhação. Você mesmo, ô palhaço. Aê, palhaço. Palhaço! Palhaço? Não, eu tô... Falei... Não, não, falei o palhaço. Aqui, ó. Palhaço, ele. Palhaço, que ouço. Tá maluco? Não, velho, tô chamando o palhaço, ele, ó. Você ficou... Oh, oh, oh! Amiga, deixa o palha... Amiga, deixa o palha... Deixa o palha... Amiga, peraí, deixa o palha... É ele, o palhaço? Palhação. Dá licença. Palhaço, você mesmo, palhaço? Palhaço, é? Palhação? Sim, senhor. Não, velho. Não, não, não chamei você de palhaço. O que que é isso daqui? O que que é isso daqui? O que que é isso daqui? Não, palhaço. Deixa eu explicar. Você tava descendo, eu tava... Deixa eu explicar. Com esse óculos, só pode ser um palhaço. O que? Peraí, palhaço. Não, palhaço ele, palhaço. Peraí, sim, palhaço ele. Aê, palhaço. Fala, palhação. Você mesmo é palhaço. Palhação. Palhaço. Aê, palhaço. Eu te meti palhaço o quê? Você não tá vendo isso daqui? Você não tá vendo o cara aqui não? O palhaço. O palhaço. Tô falando com ele, mano. Tô falando com ele. Você tá fantasiado? Você tá fantasiado, palhaço? Você mesmo é palhação? Palhação. Palhação, amiga. Aqui, filho. Aqui, ó. Vem, calma aí, filho. Calma aí, amigão. Peraí, ô. Ô, São Paulino. Peraí. Palhaço aqui, rapaz. Tá tirando, hein, mano? Mas peraí, você tá nervoso ou tá contente? Isso aqui não é palhaço? Isso não é palhaço? Ô, palhaço. Palhaço. Ô, palhaço. Não é um palhaço? Bate aí, bate aí. Bate aí. Bate aí. Ô, ô. Aquele rito. Ô, ô. Ô, ô. Tá tirando, mano? Olha o palhaço. Aê, ô, palhaço. Palhação. Você mesmo, ô, palhaço. Você mesmo, ô, palhaço. Parece o quê? Aqui, ô, palhaço. Aqui, ô, palhaço. Aqui, ô, palhaço. Aqui, ô, palhaço aqui, filho. Ô, tio. Tio, tá tirando. Tem um cara de palhaço. Eu gritei palhaço, mas é o cara aqui, mano. Ô, filho. Você é um palhação. Tio, 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 tio. Tio, 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 tio.